E ainda falando sobre esse caso da Odebrecht, o Partido Novo acionou a PGR. Cadê aqui a minha informação? O meu controle remoto falhou? Não. Acionou o Partido Novo a PGR contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, para que ele responda por falsidade ideológica. Na ação, a sigla também pede que a diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Carolina Iume, seja processada pelo mesmo crime. O partido lembra que a informação que consta no novo ofício enviado ao STF já havia sido citada por diversas autoridades envolvidas no acordo entre Odebrecht e Lava Jato, contra as quais agora há determinação de investigação para responsabilização cível e criminal. A sigla contesta na representação que Carolina Iume não tivesse pleno conhecimento da existência do pedido de cooperação formulado em 2016 por ter exercido entre os anos de 2015 e 2017 a função de diretora adjunta daquele departamento. O Partido Novo imputou a Flávio Dino a prática do mesmo crime de falsidade ideológica mediante o uso da teoria do domínio do fato usada para condenação de agentes políticos no Mensalão. Quer dizer, se ele é o ministro da Justiça, para traduzir o que está sendo dito, e a pasta dessa Carolina Iume está submetida a ele, e, portanto, esse departamento deu uma informação falsa ao Supremo, que induziu a erro muita generosidade com o Dias Toffoli, mas que ajudou o Dias Toffoli a dar pretexto à decisão que ele queria tomar, então Flávio Dino seria responsável também. É isso que o Partido Novo está apontando. E eu considero o greve uma medida válida, evidentemente, claro que o Partido Novo também tenta dar uma satisfação política, uma repercussão, chamar atenção para um ponto negativo do governo Lula, mas me incomoda que haja essa impunidade para algo grave, que é o Ministério da Justiça fingir que não existiu e tentar sair pela incompetência, ah, não, a gente não sabia, etc. Quer dizer, prestou uma informação falsa ao Supremo Tribunal Federal, que levou a uma decisão baseada em premissa falsa. É algo muito grave. Essas pessoas podem declarar simplesmente que são incompetentes, que, ah, não localizamos, etc., não tínhamos os dados. Quer dizer, só depois que a Associação Nacional de Procuradores da República apontaram os dados sobre a formalização que eles foram verificar, ah, não, é verdade, está aqui no sistema. Quer dizer, como é que ninguém vai ser sequer demitido em razão disso? Pois é, é muito grave. Eu acho que, assim, tudo que está acontecendo no... Tudo que aconteceu no Ministério da Justiça nesses últimos tempos está ficando barato demais. Deixaram apagar a imagem, não encontram acordo de colaboração com a Suíça, e isso gera uma consequência drástica como essa da anulação das provas do Odebrecht. É tudo grave demais e ninguém está sendo punido por nada. Em outros países, o Flávio Dino já teria sido devidamente defenestrado do seu cargo. Eu acho que essa tese do domínio do fato, que o Partido Novo utilizou para acusar o Dino, ela é furada, perdão. Domínio do fato significa o seguinte, que o cara que está acima da hierarquia tinha o domínio, ele controlava as ações de quem estava embaixo. Não é só que ele podia... Significa que ele, de fato, mandou que aquilo fosse feito, entendeu? E não há prova nenhuma. O que eles estão dizendo é que, enfim, o Dino, só por estar na... É uma espécie de responsabilidade objetiva. Quando ele está acima na hierarquia, ele deveria ser responsabilizado também. Não cabe a tal teoria do domínio do fato, pelo menos na situação que eles descreveram. Mas a Carolina Iume pisou na bola. Se o Dino fosse sério, sim. Ele mesmo teria aberto uma sindicância, alguma espécie de procedimento administrativo para averiguar isso. E se o Lula fosse sério, estaria cobrando do Dino. Cara, como é que acontece isso dentro do seu... O que aconteceu? É que o Brasil, como eu já disse, tem alergia à transparência. Então, o Lula jamais vai fazer isso com o seu ministro queridinho, querido do coração. Vai ficar... Pelo contrário, vão fazer tudo que puderem para que fique por isso mesmo. Então, o escândalo do exagerio da teoria do domínio do fato é um escândalo. Tudo que vem acontecendo dentro do Ministério da Justiça, sei que está ficando por isso mesmo. É, inclusive a omissão de imagens em relação ao 8 do 1. Agora, você explanou de uma maneira perfeita. E eu queria chamar a atenção para um ponto específico. Agora me fugiu também que eu vou falar outra coisa. Eu estou demais hoje. É muita coisa na minha cabeça. É muita coisa acontecendo. Eu estou emocionado com o que tem retirado esse telefone. Não, eu vou lembrar. E só para arrematar o que o Graebe está falando, o Dino não só vai ser punido, como pode ser premiado com uma vaga de ministro do Supremo. Assim, para fechar o caixão. É isso. O que eu ia... Antes que eu esqueça, Graebe, o ponto é o seguinte. Não vai acontecer nada internamente, em termos de decisão do governo, contra quem omitir, que deu essa informação falsa, na verdade. Porque essa pisada na bola, eu estava buscando a expressão que você utilizou, porque eu ia partir dela. Essa pisada na bola foi a favor das narrativas lulistas. Quer dizer, se é uma pisada na bola contra a narrativa lulista, quer dizer, se inicialmente... Olha, não precisava nem ser pisada na bola. Se fosse uma verdade contra a narrativa lulista, de repente essa cabeça caía. Se essa moça tivesse originalmente apontado... Olha, houve sim, formalização da cooperação com a Suíça, por parte dos procuradores da Lava Jato. Eles fizeram tudo certo. Inclusive, isso está apontado no relatório final da sindicância da PGR. Provavelmente, o pessoal do governo ia chegar... Quem é essa aí que está dizendo essas coisas aí? O que é isso? A extrema-direita tomou aqui o departamento do Ministério da Justiça. É assim, a gente fala ironizando, mas é assim que eles agem, porque contra os inimigos vale tudo, vale a mentira, vale a omissão, vale... É isso, a prestação de informação falsa. E aí, se você pratica isso contra os inimigos, você não é cobrado, você não é chamado a atenção, você não é demitido. Então, precisa vir um partido político de oposição para entrar com uma ação para ver se vai acontecer alguma coisa. Só que, como os tribunais estão dominados pelo lulismo, é muito difícil a gente apostar nesse momento que realmente alguém vai ser punido por causa desse momento escandaloso. É que tem consequências escandalosas que não estão sendo impedidas. mesmo depois da exposição da falsidade. E o outro ponto é sobre o domínio do fato. Para quem não acompanhou o julgamento do Mensalão, nem os comentários que a gente já fez a respeito disso, eu sempre me lembro aqui do discurso, isso está disponível no YouTube, para quem quiser encontrar, do então Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel, sobre a participação do José Dirceu no esquema. Como o Lula não ficou no Banco dos Réus naquele julgamento, quem foi apontado como chefe foi o José Dirceu, no caso, chefe de quadrilha. E o PGR da época, ele defendeu a condenação do Dirceu por formação de quadrilha, como chefe da quadrilha. É o crime de formação da quadrilha, mas ele, como líder, é dessa quadrilha. Aliás, ele chegou a ser condenado, depois o próprio STF reverteu isso, como sempre faz. No momento da pressão, acaba fazendo alguma coisa, pelo menos acabava naquela época, hoje já nem isso. E depois, logo ali, quando tem uma margem, muda o vento um pouquinho, dá uma ajustada, alivia todo mundo, depois o cara sai da prisão no indulto de Natal, concedido pela Dilma, junto com o Valdemar da Costa Neto. Mas, voltando, o José Dirceu, ele foi considerado chefe de quadrilha pelo Roberto Gurgel. O que o Roberto Gurgel falava? É que a participação do chefe de quadrilha nunca é ostensiva. Quem tem a participação ostensiva nesses esquemas são os operadores. O chefe de quadrilha, ele só avaliza. É como se ele homologasse informalmente. Então, você percebe na investigação que é depois de um contato com o José Dirceu que o operador do Mensalão vai lá e comete um crime. Quer dizer que cumpre uma etapa daquele esquema de compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo. Então, é um telefonema que o Dirceu dá, é uma decisão, é um aval tácito. E aí, ele cita tudo isso e o Dirceu acabou ali apontado dentro dessa teoria do domínio do fato. Justamente como o Garebe explicou. Porque ele tomava decisões ele avalizava decisões que geravam atos criminosos. O Dino aqui, ele tá sendo apontado ali pelo Partido Novo simplesmente pelo fato de ocupar um cargo hierarquicamente superior. Aqui nesse programa, a gente detalha e explica tudo didaticamente pra vocês. E aí, E aí, Obrigado.